Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente ainda continua a ajustar os ossinhos da nossa menina, para vocês entenderem o conceito da abrangência dos ossos na malha. Está complicado? Mas piora! Bem, nesse vídeo a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou, porque tem muita gente que está chocada com a forma que a gente está apresentando aqui, de mostrar como são feitos os ossinhos da nossa bonequinha, ok? Vejam, se eu venho aqui, eu vou clicar neste objeto aqui, e vejam aqui, o que está acontecendo? Eu estou estragando toda a malha aqui, porque a abrangência desses meus ossos está errada, ok? Vejam, ainda não vou fazer a postura inicial, fazer uma série de coisas aqui, que são requisitos para a gente fazer um bom processo de rig, ok? No momento, eu só quero mostrar uma rigagem básica, para que a nossa bonequinha possa se mexer sem aquele efeito gelatina, ok? É isso que eu pretendo explicar aqui agora, ok? Vejam o seguinte, se eu vou aqui no corpinho, Modify Envelope, Edit Envelope, e eu venho aqui, vou descobrir o meu Orcalfa aqui, que é esse meu ossão aqui, vocês verão que há um degradê de cores aqui, que indica qual é a abrangência que esse osso está tendo com relação a essa malha, e o fato dele ter uma abrangência relativa nessa área aqui, ou seja, não movimentar muito, faz com que a gente tenha problemas na hora de mexer o nosso esqueleto aqui, ok? Como que a gente pode consertar isso? Bom, eu vou fazer de uma forma bem grosseira, ok? Não é muito assim que a gente tem que fazer, mas, vejam, se eu aumento aqui a área de atuação do meu osso, clicando aqui nesse círculo que se torna roxo, vejam que eu tenho uma atuação maior do meu objeto, eu tenho tudo mais vermelho, ok? Agora, reparem uma coisa, eu tenho um pouquinho de atuação de uma perna na outra, o que é absolutamente absurdo, ok? Vejam, vamos sair daqui, vamos mostrar como é que é que funciona a mecânica da coisa. Eu venho aqui, clico no meu osso, vejam que, desta vez, a minha perna não está deformando tanto, mas, o que está acontecendo? Vejam, se eu vier aqui e mostrar, ela tem uma pequena deformação, muito pequena aqui, na outra perna, e essa deformação não faz o menor sentido, ok? Então, o que significa a gente dar os devidos pesos aos nossos bônus? Significa, gerar uma área de influência neles, Edit Envelope, ok? Edit Envelope, e vamos lá, no nosso, Arc Off, ok? Vejam, eu estou fora da minha posição inicial, portanto, eu não estou entendendo direito, o que está acontecendo aqui, ok? Para que eu possa entender, eu tenho que vir aqui e sair do Edit Envelope, para eu clicar no meu objeto aqui e ver, na posição inicial, como é que é que funciona, vejam, de novo, a Arc Off aqui, ok? Como é que é que funciona a abrangência desse osso, na minha malha, ok? Vejam que, se eu pegar outros ossos, aqui, eu não estou vendo esses ossos, mas, vejam só, é, dedos, dedos dos pés, dedos das mãos, hand, minha mão inteira, left, ok? Esquerda, ou minha mão inteira, right, Eu posso ir avaliando a abrangência que esses conjuntos têm, ok? E se eles vão causar algum problema na hora que eu vou fazer a minha animação. Vejam, ainda é muito incipiente, ok? Eu apenas estou mostrando qual é o processo. Se eu vier aqui de novo, no meu, Arc Off, Arc Off, ok? Que é, a abrangência deste osso aqui, daqui de baixo, vejam, eu vou clicar, sair no realista e vir para o Wireframe, eu tenho os pontos, mais claramente visíveis, os pontos, que estão sendo, é, sofrendo interferência dessa área aqui, inclusive esses aqui, ou seja, depois, eu vou precisar vir no Wait Properties aqui, e eu vou mostrar para vocês como se faz isso, para que eu possa, alterar essa configuração aqui, de forma, só os pontos que efetivamente me interessam, que eles acabem atuando, ok? No momento, eu ainda não estou preocupado, em fazer, desenvolver a técnica, eu estou preocupado, sim, em mostrar para vocês, qual é o conceito, porque ele não é um conceito muito simples, eu saio do Edit Envelope, eu clico aqui, e vejam que, a minha perna, neste exato momento, ela não está tendo, uma grande alteração, em compensação, reparem nesta área aqui, enquanto eu movimento, vejam, não faz o menor sentido, que, uma perna, acabe movimentando, os músculos da outra, ok? Tudo isso, são coisas, que a gente vai ter que, resolver, adequadamente, ok? E, eu vou mostrar para vocês, como é que se faz isso, de uma forma, num momento, bastante simples, bastante primitiva, porque o correto mesmo, é ter todo um processo, que vai desde os ajustes, das peças, dos personagens, via um gerenciamento, bem preciso, até, o uso, de algumas, algumas ferramentas, lá, quando eu quiser ter, movimento do olho, movimento do, de determinados conjuntos, sua perna inteira, etc, etc, eu tenha, alguns helpers, para fazer, esse tipo de, posicionamento, ok? No momento, é só o conceito básico, que a gente está, desenvolvendo aqui, ok? Nos vemos, no próximo vídeo. Isto é um treinamento, seu uso faz tudo errado, quando a gente fizer certo, eu te conto. Se você gostou, não esquece da gente, a gente precisa, da sua participação, para continuar por aqui, ensino gratuito, de tecnologia, eu abraço essa causa, abraço você também. E aí